Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José, iniciando mais uma semana na qual nós estamos testemunhando verdadeiros paradoxos inquietantes. Enquanto pelo aspecto positivo nós estamos assistindo delinquentes e insanos se darem muito mal, ficarem desmoralizados, perderem espaço na vida política aqui no Brasil e também aqui no ladinho, na Argentina, fazendo parênteses, é sempre bom classificar essas pessoas pelo modo como elas agem, não dá para classificá-las como grupos de direita ou grupos conservadores, não, seriam expressões muito elogiosas para delinquentes, para vigaristas e criminosos. Então é muito importante a gente salientar isso porque a luta política está em um outro patamar. Bom, esse é um aspecto, pelo outro aspecto nada positivo nós estamos vendo a insanidade e ganhar cada vez mais espaço no conflito no Oriente Médio. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões porque elas de algum modo se conectam aqui no nosso país. Mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário aqui no nosso portal, tá bom? Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Gente, temos muitos assuntos aqui, muitos assuntos super inquietantes. Eu vou trazer algumas imagens para vocês aqui que são um testemunho pessoal meu de algumas histórias. Vamos lá. Notícia de agora à tarde. Hamas afirma que soltou dois reféns. Israel faz operação pontual por terra em Gaza. Então, gente, nós vamos ver cenas aí ainda muito dramáticas e ninguém é capaz de prever o que irá acontecer. Mas dá para a gente verificar algumas situações que são muito inquietantes, né? Que falam por si só. A matéria de alguns dias atrás apontava para a gente a seguinte informação, o seguinte dado. Biden promete 100 milhões de dólares em ajuda humanitária a Gaza e diz que pedirá aval do Congresso para apoio a Israel. Então, vejam bem. Gaza é aquele local que nós estamos vendo que está totalmente destruído. Existem centenas, aliás, milhares de imóveis destruídos, tem pessoas ali sobre os escombros. Um local totalmente cercado. Não adianta nem ficar tentando salientar mais aquilo que todos nós já sabemos, né? Mas, enfim, 100 milhões de dólares. Bom, para os Estados Unidos, que está jogando, já chegamos a uma soma de trilhões, né? Ou de mais de um trilhão de dólares só em relação à Ucrânia. O que está acontecendo na Ucrânia e Rússia. É muita grana. Vocês imaginam a máquina de guerra, a indústria de guerra, a indústria militar que é privada e que os Estados Unidos compram, jogam para outros países e depois arrecada com os tributos do seu povo ou de outras estruturas econômicas. Quem se dá muito bem nisso são as indústrias de equipamentos militares e por aí vai. Bom, então 100 milhões de dólares para Gaza. E aí, notícia de hoje. Biden pede 14 bilhões de dólares ao Congresso americano para apoiar Israel contra o Hamas. Gente, está se pedindo 140 vezes mais ajuda ao Congresso americano para apoiar Israel em relação ao povo palestino da faixa de Gaza. Você tire as suas próprias conclusões, né? Enfim, dá para a gente fazer debates muito intensos sobre isso e faremos certamente. Por enquanto, só vou jogar essas notícias para a sua reflexão. Bom, e aí entrando aqui para o universo da vigarice interna, que quer ter lá seu pé na vigarice externa também. Post do senhor Nicolas Ferreira de hoje à tardinha. Então, as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro, elas estão sendo perseguidas pela esquerda, tá gente? Não é pela justiça, não é pelo código penal, pela democracia, pelas instituições do nosso país. Não é pela nossa sanidade, não, tá? É a esquerda que prendeu aquela gente toda, os golpistas, baderneiros, enfim, criminosos e desordeiros. Não. Então, tem um projeto de lei que é de autoria do senador, né? Mourão, vejam só, para anistiar todos os vigaristas. Então, podia abrir as penitenciárias inteiras, né? Enfim, só liberar um conjunto de criminosos. Tem criminoso que é menos criminoso que o outro, assim, nesse contexto. Então, é o seguinte, todo criminoso que praticou um crime de dano, um crime patrimonial, pode ser abraçado por esse projeto de lei, né? Se eu fosse advogado de alguém que está numa situação, assim, muito complicada, né? Talvez eu pensasse, né? Utilizar esse tipo de norma aí para aliviar o sofrimento ali de alguém que já pagou muito tempo na cadeia, alguém que já esteja além do tempo, né? Enfim, estou apenas filosofando aqui com vocês, né? Enfim, e a gente saindo um pouquinho do senhor Nicolas, a gente entra aqui num fato muito curioso. Notícia publicada pela Bela Megali. Bolsonaro tira votos de Milley, de diretor do único instituto que acertou o primeiro turno na Argentina. Eu li a matéria aqui e eles dão conta o seguinte, olha, a associação do Bolsonaro ao Milley não agrega absolutamente nada de positivo ao Milley. Muito pelo contrário. Tem situações que aconteceram aqui no Brasil que a grande mídia não jogou os holofotes como deveria. Por exemplo, a responsabilidade da figura do elemento do senhor Jair na pandemia aqui no nosso país, mas na Argentina, os argentinos receberam imagens o tempo todo do que estava acontecendo aqui no Brasil e eles ficavam escandalizados. Eu tive um mês atrás na Argentina, fiquei lá, conversei com muita gente, tentando fazer minha pesquisa de campo, muitos amigos, né? E a gente pode perceber o impacto dessa história. Isso aqui, gente, foi uma cena que eu gravei lá em Buenos Aires, em frente à Casa Rosada, na Plaza de Maio. E me chamou a atenção o seguinte, tem um monumento lá, deixa eu tirar o áudio aqui, opa, deixa eu tirar o áudio aqui. Bom, esse monumento aqui, em frente ao monumento aqui do general Belgrano, isso aqui, gente, são várias pedras que têm cada uma um nome de uma pessoa, né? Aí eu fui investigar o que era isso aí e o nome das pessoas ali são médicos, enfermeiros e gente da área da saúde. Vejam só uma estátua que está bem no centro ali, em frente à Casa Rosada, né? Eles fizeram ali um blindex e é uma coisa permanente isso aí, né? É passageiro, não, tá? Uma homenagem dos parentes, das vítimas. É muita pedra, cada pedra tem o nome de alguém da área da saúde. Olha só o tamanho do monumento aí. Sempre se faz uma limpeza, se cuida das pedrinhas, vai ser ali uma situação permanente. E os argentinos, gente, eles viram o que aconteceu na Argentina e o que aconteceu aqui no Brasil. O Dudu Bananinha, por exemplo, quando ele está lá em Buenos Aires tentando fazer campanha a favor de Milley, será que ele está tentando exportar para os argentinos o modo pelo qual o papai dele cuidou do povo brasileiro? Será que é assim que o Milley ganharia votos na Argentina? É evidentemente que não, né? O cara é tão ruim, o Milley é tão ruim, que mesmo o ministro da Economia, diante de uma inflação gigantesca na Argentina, ele está conseguindo a maioria dos votos na Argentina. E aí é o seguinte, a gente vai vendo aqui os bolsonaristas com discurso que os está deixando encaixotados, né? Porque eles gostariam muito de falar em fraude, mas lá na Argentina o voto é impresso, né? Ou em cédulas impressas, então eles não podem falar nesse tipo de fraude. Tanto é que Bananinha não falou disso aí. Mas eles ficam levantando o discurso de fraude que nem o Milley levantou. Vejam aqui um desses cidadãos da direita, ou da insanidade do crime, o que ele andou levantando aí no vídeo de hoje. Vamos lá. A cada candidato tem o seu, o que chama? Cédula? Rasgando cédulas do Milley, rasurando para impedir que a votação acontecesse. Teve vários vídeos que foram divulgados na internet. Mas a gente não pode falar que é verdade ou não. A gente só sabe que as primárias e as pesquisas colocavam o Milley com ampla distância na frente e me aparece esse resultado. Deu, na verdade, 36 para o Massa, 30 para o Milley. Chamou a atenção. Mas o que chamou a atenção mais ainda não foi o fato de todas as pesquisas colocarem o Milley na frente, correndo risco de ganhar na primeira dor. Não é isso que chamou mais a atenção. O que mais chamou a atenção é o fato do candidato que está na frente dele ser o Haddad argentino. E por quê? É, meu amigo. Então o povo argentino olhou para o Haddad deles, né? Será que você está dizendo isso? Mas olhou para o Milley e falou assim, não. Então, ali é o abismo, ali é o fim da Argentina, ali é um insano, ali é o Bolsonaro travestido, né? O camuflado de portenho aqui no nosso país, não vai dar, né? Então chegou na hora H, o argentino pensou duas vezes. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse processo eleitoral. A coisa está muito aberta. Mas ao julgarmos pelo sentimento que vimos nas urnas, agora nessa apuração, a tendência é que uma parcela considerável do povo argentino permaneça querendo deixar a Argentina longe do abismo, longe dos loucos, dos insanos e, sobretudo, dos criminosos aqui do Brasil também, que estão se conectando com os delinquentes lá na Argentina. Vamos lembrar que um dos estrategistas da campanha do Milley, é o senhor chamado Celibero, que é o Serimedo, melhor dizendo, né? Que foi aquele argentino que participava de lives aqui no Brasil questionando as urnas eletrônicas aqui no nosso país. Criatura essa contra a qual eu também fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, que disse que ele também não fez absolutamente nada de errado, não pode fazer absolutamente nada, mas isso na gestão do senhor Augusto Aras e a senhora Lindor Araújo, né? Vamos ver agora com a nova PGR. Bom, comentei com vocês também o post mais cedo do Bananinha, querendo jogar uma cortina de fumaça em cima do vexame que ele passou de ser enxotado numa entrevista lá na Argentina. Ele levantou aqui a questão que o George Floyd... Gente, vejam só que o George Floyd não morreu em vítima disso aqui que a gente viu, né? Não tive cena para mostrar para vocês mais cedo, mas agora está aqui a fotografia. Não foi o joelho aqui que asfixiou o George Floyd não, tá? Foi o pescoço do George Floyd que machucou o joelho do policial. Segundo o Dudu Bananinha, por essa tese, a família do policial poderia inclusive processar o George Floyd por ter colocado um pescoço ali machucando o joelho do profissional que estava trabalhando, né? É gente muito vigarista, gente. Por isso que eu digo, isso é direita? Isso é conservador? Não, isso é vigarista. Isso é delinquente, isso é bandido. E é nesse nível que a gente tem que estar interpretando nessas figuras. O outro delinquente, o Flávio Bolsonaro, está dizendo, olha, que isso aconteceu lá, o povo resolveu votar no massa porque o Lula atuou em operação para banco para emprestar um bilhão de dólares para a Argentina e barrar o avanço de milenio. A gente tem coisa mais insana, mais vigarice, que esse dinheiro aí chegou, entrou na conta num dia e uma semana depois já estava sendo reembolsado. Não teve nenhum tipo de alteração na realidade na Argentina, absolutamente nada. Mas para delinquente não adianta ter verdade. E os delinquentes continuam aí capitaneados pela figura do ex-presidente. Ele publicou um vídeo hoje, A transposição do Rio São Francisco, após décadas de atraso e inúmeras suspeitas de corrupção, foi concluída por nossa gestão. Hoje surgem montes de vídeos de pessoas comuns mostrando que parece ser se tornado com o governo Lula em apenas nove meses. Eles colocam o seguinte, cidadão aqui, musiquinha, forró, né? Cidadão vai e pula na água do rio, da transposição do Rio São Francisco e mais para frente ele mostra aqui o que seria algo no governo Lula, ou seja, secou. Então, quer dizer, o governo Lula está desviando a água, está acabando com a transposição do Rio São Francisco que o Bolsonaro teria implementado. Isso é direita ou isso é banditismo? Isso é conservadorismo ou isso é vigarismo? São criminosos? Pois bem, né? Se a gente ficou se acostumando tanto em ser conduzida por um vigarista, um bandido sem princípios, que eles vão reproduzindo isso achando que isso vai contaminar o mundo inteiro. Na Argentina eles estão tomando uma chacoalhada agora. Vamos ver se a chacoalhada se amplifica, né? Se o povo argentino realmente consegue se manter longe do abismo e dessas criaturas que fizeram tanto mal aqui no nosso país e querem contaminar os argentinos aqui do lado. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!